Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para jogar Death Jam Fight for New York, é isso aí, um dos melhores jogos de luta já feito na história da humanidade que deveria voltar depois que estragaram ele no Xbox 360, lá com aquele Death Jam Rapper, não lembro como é que era o nome do Death Jam do 360, que bom que era uma bosta, e estamos aqui com a versão aí do Gamecube, que é a mesma do Playstation 2, a gente vai jogar bonitamente aqui hoje uma partidinha para dar uma lembrada, a gente vai jogar uma partidinha de one on one hoje, hoje é um contra um para ficar na boa ali, para ficar na porradinha, quem sabe depois a gente volte e jogue um Free For All ali que é bem da hora também, você vê que está com um pequeno bug aí né, que não está aparecendo as letras, mas a gente se vira aqui, vira aí, eu já estou craque aqui, o que interessa tem de escolher os nossos personagens, para quem não lembra desse jogo, esse é um jogo de luta com rappers, rappers e personalidades do mundo da música basicamente, então a gente tem aqui ó, o Method Man, que é um rapper da vida real, o Red Man também é da vida real, então são todos ó, o Busta Rhymes, o Knorr aqui, o Exhibit, lembra que assistia aquele Pima Ride aí ó, está aí o Exhibit também, o cantor né, David Banner, Henry Rollins aí, vocalista de banda de punk rock ali, um monte de coisa, cara da hora pra caralho também, fazendo os vídeos da hora, o Santos também, é tudo rapper, são todas pessoas reais, tá, acho que a maioria, acho que tem alguns que não são pessoas reais, tá, e você pode abrir 250 mil depois, olha quantos personagens tem, tem muito personagem mesmo e é muito legal, tem até o Snoop Dogg nesse jogo, é isso mesmo, Snoop Dogg, você pode jogar com o Snoop, ele é o chefão do jogo, mas vamos lá, eu vou pegar o meu querido Red Man aqui, porque ele tem uma coisa maravilhosa que ele faz, e a gente vai enfrentar quem, vamos ver, vamos enfrentar o, vamos enfrentar o Busta Rhymes aqui, como o Magic, vamos lutar aonde, aqui é legal que tem um público, aqui na Power Plant, vamos jogar na Power Plant, Power Plant é da hora, que tem uns raios, choque do trovão no Pikachu, vambora, então vamos lá cara, é porrada, quem, mano, você tem que conhecer esse jogo, impossível você não conhecer esse jogo, cara, é, principalmente os brasileiros, nós brasileiros amamos esse jogo, Death Jump, é sensacional, a gameplay é boa, a história é uma bosta, mas é muito divertida, porque ela sabe que ela é uma bosta, beleza galera, voltamos aqui, eu tive que trocar de mapa, porque tava dando bug naquele mapa que eu tava usando lá, então vamos jogar aqui nesse mesmo, que é o Terror Dome, é mó da hora, e mano, esse jogo é fenomenal, não tenho o que falar, é, o sistema de combate dele é bem diferente, você, cada personagem tem os seus próprios golpes, tal, mas o, a base dos danos nele é basicamente, ó, aí ó, dá pra você dar finalização, né, que nem essa aí, tá vendo, ó, fazer uma, é, como é que é o nome, é finalização, né, eu não lembro o nome agora, mas é você, tipo, dar uma jogada no corpo dele, mas o que dá mais dano mesmo é esse tipo de coisa, são os agarrões, que tem essas animações fenomenais e também, ó, os golpes mais fortes que você vai dando, o garrão é aleatório, não tem muito como você saber qual garrão você vai dar, ele dá muito dependendo da situação que tiver, né, o local que tiver e tal, vocês estão vendo que ele é bem violento, né, é uma violência bonita, vamos jogar o cara ali, ó, errei, vem cá, vem cá, Busta Rhymes, ó lá, ó lá, toma, toma, vamos tentar fazer um bagulho legal, não, 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 solta, nossa, droga, Busta Rhymes, capaz dele quebrar minha perna, mano, tá vendo, ó, tem a vidinha da perna ali, irmão, ficar ligado aqui com o Busta Rhymes, não é, não é pouca bosta, não, vamos lá, ai, eu não lembro como é que defende, olha que filho da mãe, mano, se ele ficar fazendo isso toda hora, ele ficar apertando todos os botões, vocês estão ouvindo aí o barulho dos botões, vamos lá, chega aí então, merdão, e aí é KO automático, tá ligado, boa, vamos lá, Busta Rhymes, vamos lá, isso aí, tá vendo, tem a barrinha de cima, que é a verde, que é a vida, e tem a barrinha de baixo, que é uma barrinha, é, laranja, né, que é a barrinha que você usa para, meu Deus, eu não consigo, não, 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 chega de quebrar minha perna, filho da mãe, meu Deus, eu não posso deixar mais ele fazer isso, eu não lembro como é que faz para cancelar os, beleza, pelo menos foi no braço, não, foi na cabeça agora, filho da mãe, obrigado Busta Rhymes, seu corno, chega aí, merda, agarrei, isso, vamos, a barrinha de baixo, que é a barrinha de, é, como se fosse estamina, né, é, tipo, é uma estamina, mas ela também é a barrinha de especial, vocês vão ver quando eu conseguir encher ela, se o Busta Rhymes me deixar encher, né, porque ele tá sendo, olha que filho da Kinga, meu irmão, caraca, e nem tá no difícil, tá ligado, tá na dificuldade padrão do jogo, caraca, eu achei que eu, eu joguei uma aqui antes, para dar, para ver se eu tava calibrado e tal, e eu ganhei fácil, mano, só que eu não joguei contra o Busta Rhymes, né, esse acho que é um problema, vamos lá, seu bosta, olha, essa é muito da hora, cara, esse jogo é lindo, cara, opa, olé, toma Busta Rhymes, e agora sim, olha lá o especial, e olha por que que eu peguei o Redman, olha por que que eu peguei o Redman, por que que eu peguei o Doc, chega aí, Busta Rhymes, vem, vem, ó, agora ele tá cagando, ó, ele tá cagando para mim, ó, chega aí, Busta Rhymes, olha agora, olha agora, presta atenção, nossa, nossa, e agora, olha lá, olha lá, toma, nossa, é muito bom, cara, é um dos especiais, é nível mortal combate do Redman aí, meu Deus do céu, que é o que deve ter doído, cara, o Busta Rhymes não perde vida, cara, ele perde pouca vida, chega aí, chega aí, vem, vem, ô, seu merda, aí, aí eu fiz uma caia, apertei o botão errado, não, 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 minha perninha, minha perninha, meu Deus, meu Deus, eu perdi, filho da mãe, cara, caralho, ainda me tenta tirar sarro da minha cara, caralho, frase de dois minutos tirando sarro da minha cara, caraca, que filho da mãe, cara, que filho da mãe, mas é isso aí, galera, esse é Death Jam, Fight for New York, cara, jogaço, jogaço mesmo, incrível, cara, jogão, recomendo a todos vocês aí, se você não jogou, jogue, se você já jogou, jogue de novo, porque vale muito a pena, e é isso aí, se vocês gostarem, deixem aí nos comentários, que a gente traz aí, talvez, um Team Match aqui, que é dois contra dois, e o Free For All também, que é quatro cada um por si, cara, muito da hora, esse jogo é maravilhoso, e é isso aí, deixe nos comentários, se você se lembra, se você gostou desse vídeo, você também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Eu vou tirar a sua boca e lutar meu aço com ela!